Música Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui no projeto Cemento do Cosmo E vamos falar sobre a proteção que está na alma Fique atento a sua proteção, porque essa proteção está dentro de cada um de nós É a nossa alma, a nossa essência divina Se estivermos conectados com o divino, então estamos totalmente protegidos E a proteção que estamos falando aqui se refere às energias intrusas Para elas não entrarem no nosso ser Essas energias podem vir diretamente dos seres encarnados ou desencarnados Mas mesmo as energias que provém de seres encarnados Quando alguém nos tira do sério ou nos desestabiliza Essas energias têm origem no espiritual Que são aqueles espíritos que não agem de acordo com a lei e justiça divina Muitas vezes, quando esses espíritos não conseguem nos atingir diretamente Então eles procuram um ser próximo a nós para nos desequilibrar Procuram seres com mais propensão a serem influenciados Onde, de alguma forma, há mais sintonia Ou mesmo seres que não conhecemos Aquelas pessoas que encontramos aleatoriamente na rua Ou em algum lugar público e tentam nos desequilibrar Mas, de qualquer forma, nós também demos uma abertura para que isso acontecesse Porque nada acontece em nossa vida sem que haja a nossa permissão Por isso, a melhor maneira de evitar que essas energias nos influenciem Ou minimizar essa influência É tomarmos conta de nós Primeiramente, porque se não estamos fortes Como é que vamos ajudar a fortalecer alguém Quando fazemos parte de um trabalho mediúnico Estamos protegidos, mas até o limite da nossa dispersão Enquanto estamos trabalhando Por isso, a importância do foco Da concentração A verdadeira meditação durante um trabalho ligado à espiritualidade Se estivermos com a cabeça em outro lugar Ficamos sujeitos a essas energias intrusas Ainda mais fortes Mas a causa não é o trabalho que realizamos Ou O paciente que estamos passando pelo trabalho naquele momento Porque a espiritualidade forma como um cordão de proteção Para não sermos atingidos por forças maléficas Mas a causa está em nossa distração Que nós damos abertura para essas energias negativas entrarem E tudo é um aprendizado Então, enquanto estamos trabalhando com a espiritualidade Estamos aprendendo muitas coisas Seja numa imposição de mãos Num trabalho de cura Num trabalho de cirurgia espiritual Ou em uma gira Estamos sempre aprendendo A lidar com as energias E aprendendo a nos proteger É claro que a espiritualidade Sempre está nos ajudando Nos amparando E orientando Para que possamos desenvolver Bem o nosso trabalho espiritual Mas Depende de nós A assimilação E a aplicação dessa orientação Porque senão Serão somente palavras E vão Que Chegam e vão embora E poderemos perder Uma ótima oportunidade De estar Mais uma vez Com os amigos espirituais de luz E aprendemos Muitas coisas importantes Sobre a espiritualidade E nossa existência É Isso é muito importante A gente te agradece Os amigos de luz E a você Por essa oportunidade Namastê E a você